Meio litro de xixi Uma xícara de chá de cu Uma xícara de chá de cu da Maria Se você quiser substituir esse cu por uma xícara de cocô Você pode substituir Eu vou dar o cu hoje Não precisa estar escuro Porque tem muita gente que não consegue dar o cu Se queimar, joga fora Porque aí vai dar gosto no seu cu E aí você não precisa estar preocupada de dar o cu toda hora Eu não fazia isso porque eu trabalhava muito Fazia tudo fresquinho E naquela época eu não tinha condições de ir no salão Fazer minha unha, meu pé, meu cabelo, meu cu Mas você aí, bonitinhas Pode dar o cu tranquila Que não tem problema Tá bom? Oba! Amém o morninho Não ande ali Não ande ali Desap